Bom dia pessoal, tudo bem? E como vocês passaram esses dias? Então estou saindo aqui para ir na frutaria, saindo porque eu estou precisando mesmo, papel de máscara, com a minha máscara aqui, só que ele tem um grande problema, embaça, embaça todinho, mas tem que usar, tem que ir, tem que sofrer, vamos lá, ver como é que está os comércios, eu não aguentei, eu vou ter que tirar o óculos para mim ir com essa máscara, a hora que eu chegar na frutaria eu ponho óculos, porque eu não enxergo, embaça tudo, sofrimento, né, para quem usa óculos, mas nós vamos tentar, então vamos lá. O bolo é daqueles comprados, a gente compra, não é mesmo comprado, eu sempre coloco uma colher de pó, de fermento em pó, porque parece que ele fica mais fofinho, essa massa é daqueles bolos comprados, eu só não vou falar a marca, ele é de cenoura, eu vou fazer ele, vou fazer uma cobertura de chocolate, e aí eu vou colocar um pouquinho de pó royal, aí já untei a forma, com óleo, e um pouquinho de farinha, aí agora eu vou colocar o bolo, aí colocado o bolo na forma, agora nós vamos levar para assar, vamos ver como é que vai ficar esse bolo hoje, colocar aqui, aí, vou deixar, vou deixar em 180 graus, temperatura média superior e inferior médio, vamos lá, aí está assando o bolinho, agora eu vou fazer uma calda. Enquanto o bolo não fica pronto, eu toda tarde eu faço um chazinho para a gente tomar aqui em casa. Como eu fui na fritaria hoje, eu comprei o hortelã, folhinha de hortelã, que eu adoro, aí eu faço, faço o chá e coloco na térmica, e o pessoal, ao invés de beber café à tarde, bebe chá. Tomar muito café o dia inteiro faz mal. E aí está o chazinho aqui fervendo, aí eu já coloquei aqui também, para mim fazer a calda, umas 5 colheres de açúcar, coloquei também 2 colheres de achocolatado, coloquei um pouquinho de leite e coloquei uma colher de margarina. Agora eu vou fazer essa calda aqui, para jogar por cima do bolo. Essa aqui é aquela famosa calda nega maluca, não sei se alguém já viu aquele bolo nega maluca, antigamente, né, fazia. Então essa é a calda da nega maluca. Então eu vou fazer a calda aqui, enquanto o chá fica pronto, para a gente tomar com o bolo. Sempre quando eu faço o chá, eu gosto de colocar o meu chá, um pouquinho de cravo, uns dentinhos de cravo, uns 3 ou 4 dentinhos de cravo no chá, porque o cravo, ele é anti-inflamatório. Então ele já vai ajudando aí um pouquinho. Aí eu sempre coloco, hoje eu vou colocar um pouquinho mais. Aí ele dá um gostinho diferente. Aí deixa ferver mais um pouco e aí o chá já está pronto. Quando eu faço esse bolo que eu coloco a caldinha de chocolate, eu não deixo ela ficar, antes dela ficar mais durinha a calda, eu deixo ela molinha assim, ó, porque aí eu furo o bolo e coloco. Porque aí ele vai penetrando no bolo, fica gostoso. Aí depois eu coloco um pouco, né, quando ela está assim. Aí depois eu venho e dou mais uma fervidinha nela, até ela engrossar e eu jogo o restante por cima do bolo. Que aí a calda fica mais grossinha. Mas sempre eu vou deixar ela assim agora, eu vou esperar o bolo terminar de assar. Vou furar o bolo. E aí eu vou colocar a caldinha para ela também entrar no bolo. Depois eu venho e reduzo mais um pouquinho e jogo o restante no bolo. Estou aqui esperando o meu bolo assar. Estou tomando meu chazinho. Meu chazinho. Pensando, nossa, quando que vai acabar isso tudo, né? Essa quarentena. O pessoal está precisando trabalhar. O pessoal, pessoas com dificuldade. Eu estou aqui. Sempre quando a gente escuta barulho na rua, os carros aqui perto da minha casa, é bastante intenso. Hoje estou sentada aqui, não estou escutando barulho de carro. O comércio está fechado. É triste, né? Mas tomara que isso passe logo. Mas também se as pessoas se conscientizassem, né? Mais ninguém se conscientiza. E a maioria das pessoas não acreditam, né? Que possa ficar doente. Mas infelizmente, agora eu estou assistindo notícia ali, o ministro da saúde pediu demissão. Já o segundo, né? Infelizmente, nós temos que passar por isso. Mas se todo mundo se unir, quem sabe a gente consiga terminar isso logo, o mais rápido possível. Só que a pessoa tem que se conscientizar. porque as crianças estão sem aula. Física, né? Presencial, mas online. Graças a Deus, todo mundo está conseguindo dar essas aulas online. Eu sei que é difícil. Os pais não gostam. A maioria. O que é difícil, tem muitos que não... Faz muito tempo que estudou, né? E não consegue acompanhar a criança. Eu sei que é muito difícil. Mas... É isso aí, gente. A gente tem que acostumar que a partir de agora vai ser uma outra era. O mundo vai ser diferente. A gente tem que olhar o mundo diferente. A tecnologia vai estar mais presente na nossa vida. E assim vai. E aí vai indo. Só que as pessoas têm que se conscientizar que precisa disso aí. Tem muita gente ainda que até hoje não tem acesso à internet. Infelizmente. É isso aí. Vamos lá. Vamos tomar um chazinho. Relaxar. Eu vou dar uma olhadinha no bolo. Gente, eu tô aqui ainda na saga das máscaras. A minha Eugin. Eu já fiz... Ontem eu tinha enterado 85 máscaras. Aí hoje, agora em hoje eu comecei. Agora são 6 da tarde. 6 não. Já é 7 horas da noite. Eu já fiz... Sentei agora. Minha produção agora. Minha produção agora tá aumentando um pouquinho. Tô conseguindo fazer mais rápido. Ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa que tá na máquina. Então, 85, né? Então, 85, né? 90... Mais de 90 máscaras eu já fiz. Ai, vê se eu termino 100. Não quero 100 hoje. E aí eu dou um tempo. Segunda-feira eu retorno com a saga das máscaras. Mas... É bom porque eu não tô reclamando, não, gente. É porque a gente tem que ajudar mesmo, né? Olha só. Chuvinha. São 8 horas da noite agora. E olha a chuvinha. Oh, que coisa boa, gente. Hoje vai ser bom pra dormir. Que beleza. Chuvinha boa. Tá fresquinho aqui, não tá? Tá um ventinho bom. Olha só. E o pessoal na rua. Andando. O povo não para, não. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Ative o sininho para as notificações. E apareça sempre aqui, gente. No canal. O canal onde eu mostro um pouquinho da minha rotina. Rotina da minha cidade. Mostro também alguns artesanatos que eu faço. Que é sobre pintura em tecido. Tem alguns vídeos aí. Você pode procurar aí na playlist de pintura em tecido. Quem gosta, né? Tem algumas aulinhas de... Como pintar rosas. Como pintar folhas. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Então, gente. Obrigado. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.